Fala nisso, esse lance de burrice, de não aceitação de governante, tu viu o tapão na cara que o Macron tomou, cara? Qual deles? O deles? Ele já levou outro tapa na cara? O que aconteceu? Cara, não, ele tava num... Não era figurado, era literal, ele levou um tapa na cara. Ele tava, ele foi falar com uns caras que... Foi aí, Serginho, procurei o Macron levando tapa na cara. Levando tapa na cara. Foi esse sentimento, semana passada. O cara foi falar com pessoas que supostamente eram apoiadores dele, e aí no meio tinha um... Logo de cara, assim, na primeira fila tinha um cara com a máscara, não sei o quê, aí o Macron veio e falou com não sei o quê, não sei o quê, aí o cara botou o amor assim pra fora da grade e tal. Pau, mó tapão na cara dele, cara. Aí vieram os seguranças agarraram, mas ele já tinha tomado tapa na cara já. É, o Macron tá coitado, né? Olha lá, olha lá. Volta, volta. Mas um tapinha na cara é suave, né? Se fosse um tiro era pior, né? É, e isso é uma coisa que eu gosto da França. Os caras lá cagam pros governantes de um jeito muito da hora, mano. Não é à toa que eles cortaram a cabeça do rei, né? É! Essa coisa é grave, né? O Macron, se eu não me engano, ele tá com 30% de aprovação só, dá tipo o Bolsonaro mesmo. Entendi. Mas você veja, quando ele ganhou a eleição, ele era um tipo uma esperança, né? Encontrar o Macron nos outros países, porque é um cara meio de centro, olha pro mercado, mas ao mesmo tempo quer defender certos direitos. É um sujeito que surgiu, não tinha um partido político, era um movimento nas redes, é um cara jovem, que tem uma mulher mais velha, que foi professora dele, alguém podia ter acusado ela de pedofilia na época e tal. Inclusive, é bem explícito essa história aí. É, então. Mas é casado com uma mulher muito mais velha, e se fosse um cara com uma mina muito mais nova, a mina era vagabunda e ele era filha da puta. Não, mas aquela era professora dele, né? Então, professora dele, né? É foda, né, cara? É, aquela professora gostosa que você acha o tensão e você acaba casando com ela. Sim, loucura. Mas assim, quando ele surgiu, ele era uma onda, né? Porque ele era esperança, uma nova França, e agora tá fudido. Todo mundo que sobe ao poder se fode. E hoje é cada vez mais difícil, né? Por causa da pressão, que inclusive vem das redes, as pessoas falam e se organizam, se organizam pra dar um tapa na cara, depois some, mas isso gera pressão, né? É, outro jogo, né, político que eles estão tendo que lidar. Eu nunca iria pra política, mano. Nunca me candiditaria. Já tive no passado esse pensamento de me candidatar. Ah, foi? Já, mas aí eu não passa... Aí eu falei, ah, mano, porque eu queria mudar o... Eu queria que mudasse. Eu não gosto das coisas como elas estão. Mas... Não vale a pena, tá ligado? Eu fico pensando que eu vou entrar lá, eu não vou fazer nada, e eu vou sofrer pra caralho, tá ligado? Vou ser atacado injustamente, de formas maquiavélicas, de todos os lados. É melhor ficar aqui. É melhor ficar aqui, ganhando o meu, conversando com pessoas fodas. A gente fala umas merda aí, de vez em quando tem uns impactos aí na sociedade e tal, mas é melhor assim, né? Você vai pra casa e dorme, né? É! Dorme tranquilo. Quer dizer, ele não, porque... Não dorme? Eu tenho um problema sério pra dormir, mas isso é um problema meu. Você tem insônia? Tenho, cara. Eu só durmo quando tá de manhã, mó merda. Mas não é ele que acorda meio-dia? Você também acorda meio-dia? E meio-dia é quando eu acordo cedo. Cara, eu nem sabia que ia ter flow hoje. Mas eu sabia sim. Você não sabia que tinha flow hoje? Sabia, sabia. Eu ouvi dizer que você não sabia. Foi Deus que disse? Eu ouvi dizer por aí. Eu sabia que tinha. Mas, assim, eu vou... Geralmente eu deito na cama e eu tô com sono e eu tô cansado, mas eu não consigo apagar até umas 5 horas da manhã. É mó merda isso. Você fica fazendo o quê? Eu fico pirando por que eu não tô conseguindo dormir. Todo dia acontece isso e você continua pirando porque não consegue dormir? Não chegou numa resposta? Cara, eu ainda não sei. Você sabe sim. Você total sabe. Você não faz exercício físico, você não gosta de sua energia, você come à noite, você toma 20 litros de café por dia. Claro que você sabe a resposta. Você só não quer ter o trabalho de corrigir. É, isso foi um tapa na cara. É, né, cara? Caralho! E aí E aí